Fala jogador, fala jogadora, RockerDead na área com mais um vídeo destrinchando as entranhas do Diablo Immortal E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma segunda taxa de combate Pois é, pra que simplificar quando a gente pode complicar, não é mesmo? Mas eu vou simplificar pra vocês, vamos destrinchar as entranhas dessa segunda taxa Primeiro, um salve pra Ramon, Ramon aí postou nos comentários, no penúltimo vídeo que eu fiz Foi um vídeo sobre a mudança do meta, pra vocês aí que estão aí caminhando pelo Tormento 4 Vale a pena dar uma olhadinha nesse vídeo aí, pra que você pelo menos obtenha informação E tome sua própria decisão de como você quer focar o seu tempo, se é farmando bestiário, se é farmando DG Vamos entender isso aí, né? Mas, voltando pro assunto desse vídeo, taxa de combate de PvP Será que ela existe mesmo? Então vamos olhar aqui, se a gente clicar Como o Ramon mesmo me mostrou no COD, se vai em Proezas E você tem aqui, ó, no mundo, sua taxa de combate bonitinha Mas se você clica aqui em jogador contra jogador, aparece uma outra taxa de combate Bagunçando tudo Pronto Foi o suficiente Pra eu ficar incomodado E aí eu falei assim, não Não dá Como é que agora tem duas taxas de combate? Como é que eu vou dormir à noite? Enquanto eu não entender essa bagaça, eu não consigo ter paz de espírito Então foi o que eu fiz Entrei de cabeça nisso aí e vou esclarecer tudo pra vocês Logo após esse recadinho do coração Então... Olha só Essa taxa de combate que tá no COD, esse aqui Tá vendo aqui, atributos de vida e dano Ela não é formada, obviamente, da mesma forma que essa Tanto é que os valores são diferentes E a primeira coisa que eu fiz foi chegar na fórmula disso aqui Então eu montei um sistema matemático e descobri que Ela é formada por 100% do seu dano E no meu caso 8,2% da minha vida Vai dar esse número aqui Ok? 100% do dano eu acho que é o mesmo pra todo mundo O que vai variar o percentual da vida Então eu acho que vai variar entre 8 e 9,5% Você pode fazer a sua continha E daí? Por que é importante a gente descobrir isso? Porque a gente tem que saber qual é o atributo que é utilizado no PVP Quando você entra no texto da taxa de combate que tá aqui Nos seus atributos secundários Fala aqui embaixo que contra jogadores você pode receber no máximo 10% de aumento de dano ou de redução de dano Isso significa que o jogo vai confrontar a sua taxa de combate Com a taxa de combate do oponente E te oferecer no máximo Se a sua taxa de combate for maior Um bônus de 10% de dano E 10% de redução de dano quando ele te atacar E o inverso é verdade Se você tiver na porrada aí contra alguém que tem uma taxa de combate superior a sua Você vai receber no máximo 10% a mais de dano em você E você vai ter no máximo uma penalidade do seu dano contra ele de 10% A questão agora é É essa taxa de combate usada pra comparar Eu e o outro cara Ou é essa taxa de combate aqui Pô, cliquei errado Ou é essa taxa de combate aqui Do PVP Qual dessas duas que vai ser utilizada pra me fornecer esses 10% de bônus ou ônus A minha primeira suspeita foi o seguinte Que isso aqui O que que são isso aqui? São proezas Proezas são achievements Na medida que você vai progredindo no jogo Você vai destravando achievements e vai ganhando recompensas Então por exemplo Eu já destravei 41 builds Na hora que eu destravar 42 builds Eu vou ganhar mais uma recompensa Ou pontos Não necessariamente 41 builds Mas pontos de builds recomendados Veja como que isso aqui A nomenclatura confunde Campo de batalha Então minha classificação Quando eu conseguir atingir uma classificação de 3.600 Eu vou passar Aí vai ter um novo nível de achievement pra eu alcançar A mesma coisa aqui em atributos de vida e dano Que eles deram um nome para esse achievement De taxa de combate Tá? E aí na medida que eu for subindo a minha vida e dano Com aquela formulinha que eu te falei Quando eu chegar a 10 e 200 Eu passo Ganho minha recompensa E ele vai me colocar um novo patamar Para eu atingir É apenas um achievement Ou essa taxa de combate existe? Eu fui no Reddit E coloquei um post Falei assim Olha No Códice Você vai lá em Proezas Eu fui no Reddit Internacional Porque tem mais de 70 mil pessoas lá Tem duas taxas de combate Qual delas é utilizada no PVP E cada pessoa me deu uma resposta diferente Eu tava esperando Que tivessem respostas Diferentes Mas Que pelo menos Um tipo de resposta fosse coeso Tipo várias pessoas Dessem aquela mesma resposta E falaram assim Opa é esse aqui Essa é a resposta certa Tem várias pessoas batendo na mesma tecla Mas foi tiro pra tudo quanto é lado Eu falei assim Caramba A própria comunidade Não entende O que que é isso aqui Em inglês também chama Combat rating Esses dois Tem o mesmo termo Aí isso me deixou mais encucado Eu falei assim Caramba cara E aí Né Será que realmente existe Será que quando eu tô no PVE Usa essa Quando eu tô no PVP Usa essa Que eu nunca Usei Aí eu entrei no Discord Da Braavos Que é O meu clã Tá A Braavos Pra quem não é do servidor Gorgotra É É um clã Dos mais antigos aí Do Do servidor E Tem a Braavos Um Dois Três E quatro Tá É um clã muito grande Com pessoas muito experientes Foram os primeiros imortais Aqui do Gorgotra Pegaram o imortal de novo Perderam Tem pouco tempo atrás E já pegaram de volta E É a minha primeira vez Na Braavos Então tem algumas pessoas Muito experientes lá E eu troquei uma ideia Então um salve Pra galera da Braavos E um salve Pro Chromancer Que tirou a minha dúvida E aí eu finalmente Trocando uma ideia com ele Fez sentido Então Resumidamente Pra vocês Gente Essa é a taxa De combate verdadeira Tá Essa é a taxa De combate Que você vai Confrontar com os seus oponentes Seja no PVA ou no PVP Para conseguir Aqueles 10% Né De 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 bônus Ou ônus Ao confrontar Esse número Com o número do seu oponente Tá Então Taxa de combate Só existe Uma É essa Aqui Então Que diabos É isso aqui Por que Que os desenvolvedores Tem que Ficar confundindo A gente Primeiro cuidado Que a gente tem que tomar É Nem tudo que está escrito No jogo É verdade Tá Tem muita coisa Para escrever No jogo E os caras Vão Patinar Às vezes Eles vão Cometer erros Um deles Por exemplo É aqui No texto Da armadura Quando diz Que reduz Todo o dano Recebido E aumenta A quantidade De bloqueada Essa segunda Parte está certa Essa primeira Parte está errada Ela não reduz Todo o dano Recebido Tá E isso aqui Você consegue Verificar No vídeo Que eu fiz Tem um vídeo Vou colocar aqui No canto superior direito Falando Que a armadura Não reduz Todo o dano Ok Até chamo o vídeo A thumb A armadura Não reduz dano E ela realmente Não reduz Ela como atributo Não reduz O que ela faz É aumentar A quantidade De bloqueada E aí O atributo Que vai reduzir O dano De bloqueio Esse aqui Chance de bloqueio Tá Então A armadura Não reduz O chance De bloqueio Reduz E ela não Aumenta a chance Ela vai aumentar A quantidade Quando a chance Entra em efeito Então A gente não pode Confiar Em tudo Que está escrito No jogo Porque as vezes Está escrito errado E nesse caso O que eles fizeram Foi dar um nome Talvez Para deixar bem Organizadinho Eles colocaram Aqui A gente tem Ativements Para o mundo E ativements Para PVP Ativements PVE E ativements PVP E aí Como tinha aqui Taxa de combate No PVE Os infelizes Fala assim Vamos botar uma taxa De combate Aqui no PVP Também Que aí fica bonitinho Aí vai ter um Ativements Chamado taxa de combate No PVP E um ativements E um ativement Chamado taxa de combate No PVE Fica organizadinho Fica organizadinho O cacete Bagunçaram A minha cabeça E a cabeça De todo mundo Então isso aqui Não é uma taxa de combate Tá Isso é um ativement Chamado Taxa de combate Que é baseado E construído No somatório De 100% Do seu dano E entre 8 e 9,5% Da sua vida Mas ele é mais Do que um ativement Ele é um número De referência Referência pra quê? Pensa aqui comigo A sua taxa de combate Ela Não necessariamente É o O que vai dizer Se você é mais forte Que uma pessoa Ou não Eu posso Eu e você Podemos ter a mesma Taxa de combate E você ser muito Mais forte do que eu Porque a minha Ressonância É 465 A sua ressonância Pode ser 1000 Você pode ter A mesma taxa De combate Que eu Porque ressonância Não aumenta A taxa de combate Gente Ressonância Não aumenta A taxa de combate Se você não sabe Ainda O que a ressonância Faz Vídeo aqui no canto Pra você Pra você entender Já soltei esse vídeo A ressonância Vai aumentar o que Vida e dano Então Esse número aqui 10152 Ele é utilizado Como referência Para que os As pessoas De maior hierarquia No clã Eles conseguem ver Esse número aí De todos os jogadores Do clã E com isso Eles conseguem Ter uma noção Melhor Do que apenas Olhando pra taxa De combate De quem tá mais forte De quem tá mais fraco Porque no PVP No PVP A sua quantidade De dano e vida Vai contar muito mais Do que A sua taxa de combate Tá Então Embora eles tenham Dado esse nome De taxa de combate Nada mais é isso aqui Do que Um número de referência Não também é o Mais significativo De todos É Uma das Um dos Números de referência Utilizados Para identificar O poder De um personagem Tá Junto a isso Você vai ter Você pode ver Por exemplo Os equipamentos Que ele usa Se ele utiliza Uma build Se ele joga bem Então tem diversos fatores Para você Identificar Os melhores Jogadores De um clã Esse é um deles Tá É apenas um Número de referência Formado Por 100% Do seu dano E um percentual Menor Da sua vida E que serve Como uma referência Mas não é uma Taxa De combate Em si Aplicada No PVP Tá joia Espero ter esclarecido Se você ainda não se inscreveu No canal Se inscreva Para você ser notificado Para mais vídeos Destrinchando as entranhas Do Diablo Immortal Compartilha esse vídeo No Whatsapp No Discord No Facebook No Telegram Né Aí a gente se vê por aí Te encontro no PVP Hein Falou